As pessoas têm andado por aí com os nervos à flor da pele e ninguém tem mais paciência. Por causa do excesso de informações e da tecnologia, todo mundo quer as coisas para ontem e ninguém quer esperar o tempo certo de tudo acontecer. É por isso que a Bíblia nos aconselha a confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dEle para vencermos a ansiedade. Veja o que está escrito. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. De acordo com especialistas em psicologia e psiquiatria, o medo é o principal causador da ansiedade. Muitos ficam ansiosos pelo medo de pegar uma doença, outros têm medo da morte e muitos outros sentem o medo da solidão, do desemprego, do abandono, da traição e por aí vai. É por isso que é tão importante criarmos o hábito de orar, meditar na Palavra de Deus e lutarmos contra esse sentimento que nos prejudica tanto. Como tudo na vida, a ansiedade também tem consequências. Para aliviar o peso dos problemas, cada pessoa tem um refúgio. Alguns comem mais do que deviam, outros gastam mais do que podem, se envolvem em vícios, enfim, a ansiedade causa muitos males. Mas um dos principais é a preocupação. É normal termos preocupações, mas não devemos viver o tempo todo preocupados, pois quando estamos dessa maneira, perdemos a motivação, a nossa fé e o pior, deixamos de fazer a vontade de Deus para nos preocuparmos somente com as coisas dessa terra. Veja o que Jesus disse, Infelizmente, esta passagem se cumpre todos os dias. Muitas pessoas ouvem a Palavra de Deus, mas a ignoram por causa das preocupações da vida. Por isso, se você está vivendo assim, reflita sobre o que tem te causado ansiedade, medo e preocupação, pois senão você não conseguirá ter uma vida abençoada com Deus e com as pessoas. Escolha mudar de vida hoje e saiba que a melhor maneira de vencer a ansiedade é confiando no Senhor de todo o coração. Com isso, você se tornará uma pessoa mais calma, pois saberá que Ele está trabalhando em seu favor. E eu não estou aqui dizendo que eu também não fico ansioso às vezes. Mas eu gravei este vídeo para te lembrar que o verdadeiro descanso só pode ser encontrado em Deus. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí Amém.